Olá, bom dia. Nós queremos agradecer aqui a doutor Sidney e a Ultrafarma pela doação dessas cestas básicas que será de extrema importância nesse momento que estamos vivenciando no Brasil, no país, no nosso estado. E as primeiras cestas que iremos doar vai ser para o nosso amigo Edilson Souza. Fala aí, Edilson, para onde você vai levar essas cestas hoje? Um abraço para todos, agradecer a doutor Sidney pelo empenho e por acreditar nesse Brasil que necessita de gestos grandiosos. Agradecer ao Milton Dantas, essas cestas vão para Porto da Folha e para o municipal de Coronel Jonsal. Um grande abraço e parabéns. O Brasil quer sempre essas ações positivas. Em nome do presidente Milton Dantas, nós agradecemos mais uma vez pelo gesto de solidariedade ao doutor Sidney e a Ultrafarma. Muito obrigada. Um abração a todos.